Não conhece o Yun-Yung-Yu? É que aqui diz que ele é seu tio. Que eu saiba, eu não tenho nenhum tio. O Sr. Yun deixou um cemitério familiar na montanha. A Sra. Yun-Soh-Ha e seu marido são os únicos herdeiros da montanha. Meu Deus! Eu sou o seu irmão mais novo. O seu meio-irmão. Eu também tenho direito ao cemitério da família! A minha empresa gostaria de adquirir o seu terreno. O terreno deve ter uma energia ruim. Talvez seja uma boa ideia vender logo. É assim que eu acho. Eles levam um tiro no rosto. A perícia determinou que o disparo foi realizado a queimar roupa. Esse homem quer herança. Então resolveu matar as pessoas à minha volta, uma por uma, que nem um psicopata. Eu estou fazendo tudo o que você manda. Escuta, eu dei um avesso bem claro. Vocês têm que parar agora. Por favor, me deixe ficar com o cemitério da única maneira que você vive. Entrou-se. Entrou-se! Entrou-se. Entrou-se! Entrou-se! Se inscreva no canal.